Confiança. Vamos ver aí os números da pesquisa Datamax, divulgada pelo Meio Norte, nesse fim de semana, números da sucessão em Teresina. Números da sucessão em Teresina, pesquisa feita na capital. Começamos com a pesquisa, é, ficha técnica, é isso. Vamos com a ficha técnica. Aí está, ficha técnica, Ari. Instituto Datamax, pesquisa realizada de 26 a 29 de junho, ouvindo mil eleitores, a margem de erro de 3,09 pontos percentuais. Vamos lá, espontânea, aquela em que não são colocados nomes e o eleitor espontaneamente se manifesta. O pesquisador apenas pergunta, em quem você gostaria de votar para prefeito? E aí, espontaneamente, o eleitor se manifesta. Silvio Mendes, do União Brasil, 16,4%. Bárbara do Firmino, do Progressistas, 5,8%. Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, 5,5%. Jeová Alencar, do Republicanos, 1,6%. Doutor Pessoa, também do Republicanos, 1,2%. Mais, temos mais nomes. Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, 1,10%. Enzo Samuel, do PDT, 0,80%. Não souberam, 60,10%. Voto Nulo Branco, 4,90%. Agora vamos com os números da pesquisa estimulada, onde são apresentados os nomes para o eleitor se manifestar. Silvio Mendes, 37,6%. Bárbara do Firmino, 21,10%. Fábio Novo, 14,10%. Jeová Alencar, 7,10%. Franzé Silva, 3,9%. Enzo Samuel, 2,50%. 2,5%. Doutor Pessoa, 1,70%. Não souberam, 7,10%. E votos nulos ou brancos, 4,9%. Vamos agora com as opiniões. Pois não, Silas, que avaliação você faz desses números? Olha, consolidação de Silvio Mendes. O Silvio, ao continuar esses números, é prefeito deitado numa rede. Isso é besteira. Você analisa a pesquisa da seguinte forma. A espontânea, apenas 30% dos entrevistados deram sua opinião. 60% não deram, certo? E o restante ficou dividido e não sabe, não opina e tudo. O cara tem mais da metade dos 30% que opinaram na espontânea. Isso você pode perguntar a qualquer estatístico. Isso chama-se consolidação de nome. O eleitor está com o nome dele na cabeça, quer Silvio Mendes prefeito. Se os políticos não querem, problema deles. Mas o eleitor quer. Na estimulada, o Silvio é estimulado com Bárbara. Os dois já disseram que não estarão um contra o outro. Olha a pontuação do Silvio. 37% mesmo com Bárbara. Mesmo com Bárbara. As pesquisas que eu tive acesso, inclusive do próprio Datamax, quando o Silvio é estimulado sem a Bárbara, ele ultrapassa os 50%. Nós temos aí, com o número competitivo, o do Fábio Novo. Esse é o nome competitivo, o Fábio Novo. O João Valencar, que esperava-se que quando fosse estimular, e a gente sabe que muita gente da base do prefeito torce por isso também, esperava-se que ele chegasse aos dois dígitos, não conseguiu chegar. Tem uma rejeição acentuada nos números que eu vi e não conseguiu. E o presidente da Assembleia, realmente, em aceitação, tem sido realmente muito frágil. O seu nome, embora tenha andado muito em Teresina. Então, a minha modesta opinião é que a consolidação do nome do Silvio e a competitividade do Fábio Novo. Sua avaliação, Franci? Amadeu, a pesquisa do Datamax, que inclusive foi um dos institutos que mais acertou na eleição geral do ano passado, mostra o que pesquisas internas do PT e de outras legendas já haviam sinalizado, que é esse crescimento do Fábio Novo, ele mostrando-se um candidato de fato viável, o que torna ele o favorito dentro desse grupo do PT, dentro do grupo do Carnar, que também explica essa movimentação em torno do nome dele, especialmente pelo governador Rafael Fonteles. O ex-prefeito da capital, Silvio Mendes, tem um recalto no fato de ter sido prefeito por duas ocasiões em Teresina e ter deixado a administração com avaliação positiva. Então, apesar do resultado aquém do esperado na eleição do ano passado em Teresina, em que Rafael Fonteles ficou bem próximo dele na capital, ainda mostra que ele tem sim uma força dentro da capital, dentro do seu grupo político. Isso pode inclusive influenciar na decisão do grupo do ex-ministro Ciro Nogueira pelo nome dele. Resta saber qual papel que Bárbara do Firmino terá, se de fato Silvio Mendes for o candidato escolhido por esse grupo, porque ela já deixou claro em uma série de ocasiões que só se candidataria se fosse para concorrer à prefeitura de Teresina. Então, a gente vê um cenário em que Fábio desponta nessa competitividade e o nome dele sim deve ser aí o escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, seguindo essas pesquisas. Vamos lá, Apoliana. Acho que falta de fato a gente entender como seria esse comportamento quando estimulados os dois nomes juntos, Silvio Mendes e Bárbara, porque se a gente considerar os números que estão na pesquisa, eles passariam os 50% de intenção de voto e isso já daria uma vitória no primeiro turno, num cenário que a gente tem hoje, mais de um ano de eleição, mas como é que se comportaria o eleitorado diante dessa conjunção? Fábio Novo, de fato, se consolida como o nome viável e competitivo dentro do Partido dos Trabalhadores. Luiz do Franzé, mesmo com o trabalho que ele vem fazendo de lideranças, movimento nos bairros, agregando partidos na pesquisa, esse número ainda não se reflete. E, claro, a gente não pode deixar de comentar o desafio que a gestão do prefeito Pessoa tem diante destes números que a gente vê até agora. Então, é necessário um trabalho para que o prefeito entre competitivamente no processo eleitoral, já que ele vai disputar a reeleição. Ari? Olha, Fábio é o nome viável, não só do PT, da base. Por quê, gente? Mesmo quem nega que é precandidato, está fazendo pré-campanha pesada nos bastidores. Eu sei, a Pauliana sabe, porque a gente conversa com as lideranças. Mesmo que a gente não mostre aqui todas as fotos que a gente recebe, mas está todo mundo fazendo pré-campanha, se viabilizando. Então, se as pesquisas mostram esse percentual do Fábio, inclusive, nas qualitativas, ele se reforça ainda mais nas qualitativas com nome, ele é o nome mais viável da base e isso está bastante claro. Agora, concordo com o Silas no ponto em que ele diz que quando Bárbara e Silvio ficam juntos, quer dizer, se eles permanecerem juntos de verdade, de verdade, um apoiando o outro de verdade, não junta oficialmente, oficiosamente... Só na foto, né? Só na foto, de fato, eles têm uma chance muito grande. Agora, como 60% na espontânea não apontaram nenhum nome, o jogo está sendo jogado. Não quer dizer que Bárbara e Silvio, se unindo hoje, eles vão ganhar no primeiro turno, porque 60% não indicaram o nome, o antipetismo caiu, decaiu aqui em Teresina, isso também é constatado em outras pesquisas em que pergunta sobre esse fator especificamente. Então, com a queda do antipetismo e um nome leve, como o do Fábio, é possível, sim, o PT ganhar pela primeira vez a prefeitura. Já, 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 os números de pesquisa em todo o Piauí, números em todo o Piauí da aprovação do governo Rafael, do governo Lula, em todo o Piauí. Dez segundos. Deixa eu dar um recado. Agente seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Lá na Augustus Medicina Diagnóstica, você tem rapidez, você tem segurança, do jeito que você precisa, do jeito que você merece. Número para contato, você tem telefone, 3131 1550. Tem no Instagram, arroba Augustus Medicina. Faça contato, é lá na Taumaturgo de Azevedo, centro-sul da capital. Vamos, então, para os números. Com exclusividade, pesquisa Datamax, avaliando as gestões do governador Rafael e do presidente Lula. Números em todo o estado do Piauí. Vamos lá, em primeira mão, Ari. Presidente Lula, Ari, vamos lá. A aprovação do presidente Lula é de 86,8%. A pergunta foi, na sua opinião, até o momento, o senhor aprova ou não aprova a administração do presidente Lula? 86,8% disseram que aprovam e 13,20% disseram que não aprovam. Aí é o aprova ou não aprova do governo do presidente Lula. Vamos agora ao governador Rafael, Ari. 88,5% dos piauienses aprovam a gestão de Rafael Fonteles até o momento. E 11,95% não aprovam. Então, esses são os números de aprovações semelhantes, Rafael e Lula. Lula, eu quero ouvi-los começando com você, Ari. Olha, o governador Rafael Fonteles mostra aí porque ele é o principal player na decisão das candidaturas em Teresina, em Parnaíba, em Picos, em Floriana, em Piripiri, nos principais colégios. Porque, o Silas até mencionou aí que eu achei interessante, ele disse, olha, o Silvio, ele, os políticos podem até não querer, mas o povo quer. Então, o Rafael também tem o povo do lado dele nessa pesquisa, de maneira inequívoca, porque o percentual é até superior ao de Lula. Então, com esse cacife, ele pode, sim, indicar o nome e argumentar que esse nome tem que ser o aprovado. Ele tem cacife para isso. Pois não, Apoliana? É, Amanda, eu acho que é difícil, né, para o diretório do PT ir contra a posição, eventualmente, do governador Rafael Fonteles, por Fábio ou não, que é o que se desenha nos bastidores. É, claro, que o diretório, a instância partidária, ela tem o seu poder, ela tem a sua voz e não deve ser descartada, mas, de fato, deixa a Rafael de uma posição confortável, como o Ari disse. Não só para decidir Teresina, mas também outras candidaturas no interior do Estado. Afinal, não ter um candidato que vai ter o empenho de Rafael, pode mudar um pouquinho o cenário no jogo. Franci? Amadeus, são números impressionantes e que refletem esse momento, tanto da gestão Fonteles, quanto da gestão Lula, que tem focado, nesses seis meses iniciais de gestão, em melhorias em áreas que são consideradas essenciais pela população. No caso do Piauí, o Rafael tem fortalecido essa atenção à segurança pública, inclusive, quando se fala em interior do Estado, tem pautado essa descentralização, inclusive com o incremento de mais de mil agentes também para atuar no interior do Estado, e o Lula tem focado na questão econômica. Deu aquele plus no Bolsa Família, tem adotado ações que convergem para uma melhoria socioeconômica na vida da população brasileira e também piauiense. Consequentemente, isso reflete na avaliação. O que me surpreende também é o fato de que o Rafael tem uma avaliação superior ao do Lula. Creio eu que isso acontece pela primeira vez na história do Piauí, porque historicamente a avaliação dos presidentes da República são superiores à avaliação do governador do Estado. Está igual, está bem similar. A mais de erro está igual. Põe não, Silas. É porque eu entendo, viu, Francis, que você pergunta se você aprova ou não a gestão do Lula, o povo do Piauí, a sua grande maioria é Lula. Porque se você olhar de perto, o Lula fez muito pouco pelo Piauí nesse seu seis meses de gestão. Quase nada. Mas o povo é Lula. Não adianta, ele é Lula. Se você perguntar, ele é Lula. O Rafael não. O povo não é Rafael. O Rafael tem sido cirúrgico, inteligente. É uma fila de 10 mil cirurgias que ele resolveu furar no Getúlio Vargas. É o gargalho da segurança pública que você está vendo polícia perto de você. Ele esteve agora em Bom Jesus, onde a turma queria se separar do Estado, por conta de uma pista de aeroporto. E ele fez lá uma pista. Então, Rafael é um governante cirúrgico, ele vai fazendo a cirurgia. Então, isso está atribuído à sua aprovação até maior do que a do presidente Lula. Agora, em Teresina, eu tenho números de que o Rafael não influi numa candidatura a prefeito de Teresina, embora ele tenha 70%, ele não consegue ainda influir. Isso, historicamente, em Teresina acontece isso. Historicamente, em Teresina acontece isso. Mas já tem números também que, em Picos e em Floriano, o Rafael é decisivo na eleição municipal. Então, explica-se a ação do Rafael. É muito cirúrgico. Essa aprovação do Lula é mais o Lula, a do Rafael é gestão. Olha só, hein? Atenção. Aliás, todos esses números daqui a pouquinho você tem no meionorte.com, hein? Daqui a pouquinho no meionorte.com. Atenção. Você que mora no Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí. Pode, doutor? Morada do Sol, São Joaquim.